Você que está me acompanhando aí em casa, está sempre ligado aqui no SBT Interior, como é que está a sua relação com a justiça eleitoral? Está tudo em dia? Votou nas últimas eleições ou se não votou, justificou? O detalhe, meu amigo, aqui no estado de São Paulo, mais de 700 mil eleitores correm o risco de ter o título cancelado, viu? O motivo? Não votaram e nem justificaram o voto nas últimas três eleições. Dá uma olhada. Tiago é um eleitor insatisfeito. Há anos ele não escolhe um representante para a cidade em que vive e até mesmo para o país. Segundo ele, é que as promessas não cumpridas são tantas que isso tem feito muita gente abandonar o direito do voto. É descontente no geral, na política geral. A mentiraiada, a promessa, porque a gente não vive de mentira nem de promessa. O fato de deixar de ir às urnas por muito tempo pode gerar algumas consequências para os eleitores. E o Tiago sabe disso. Por isso, pretende regularizar a situação o quanto antes. Vou regularizar, né? Porque estou entrando num emprego novo, conta bancária. E assim, talvez na última hora eu precise de alguma coisa, de algum serviço, possa ser que eu seja barrado por conta disso. Votar é um direito de cada cidadão. Mas se nas últimas três eleições você, eleitor, estava fora do seu domicílio eleitoral ou por algum outro motivo resolveu não votar e nem justificar, é preciso regularizar as pendências o quanto antes com a justiça eleitoral. Porque se não, o seu título poderá ser cancelado. O estado de São Paulo possui atualmente o maior número de eleitores do país. São 33 milhões de pessoas aptas a votar. Mas mais de 700 mil eleitores correm o risco de ter o título cancelado. Já em Aracatuba, no noroeste do estado, quase 3.800 pessoas não estão em dia com a justiça eleitoral. O cancelamento ele traz alguns transtornos na vida da pessoa. O CPF ele pode ser suspenso, ele não pode tirar passaporte, ele não pode inscrever-se em um concurso público, não pode tomar posse em cargo público, não pode obter financiamentos em bancos públicos, autarquias e outras consequências. Quem estiver nesta condição tem até o dia 6 de maio para acertar as pendências. E os eleitores também precisam ficar atentos à biometria. Nas regiões oeste, noroeste e paulista, ela é obrigatória em 140 cidades. O prazo na maioria dos municípios termina no dia 19 de dezembro. Mas o indicado é não deixar para a última hora. Pode parecer um prazo longo, mas tendo em vista que ainda faltam 95 mil eleitores para serem cadastrados aqui nessa tuba, esse prazo é muito pequeno. Então agora a gente está convocando para vir agora que está tranquilo, não tem filas para já fazer, adiantar, porque nos últimos meses vai ter um tumulto.